Olá sambistas, seja bem-vindo ao canal Samba da Alemar. O meu nome é Daniel Oliveira e todas as quintas-feiras eu faço um pequeno vídeo onde respondo às vossas questões ou faço um vídeo sugerido por vocês. Para o vídeo de hoje eu venho responder à questão do Jorge Júnior, onde ele questiona como eu faço a refinação do repique, como é que eu afino o meu repique. Então hoje eu trago a forma correta de afinar o repique. Quando eu digo forma correta eu não digo nota para afinar o repique, porque o repique pode ser afinado em várias notas, assim como qualquer outro instrumento de escola de samba. Aliás, cada escola de samba tem as suas características e a afinação é em função dessas características e o gosto do mestre. Quando eu falo em forma correta de afinar o instrumento, é uma forma em que vocês vão preservar o vosso instrumento, em que não o vão danificar e vão ter um resultado satisfatório. Principalmente para quem não tem experiência a afinar o instrumento e não consegue obter o som que mais gosta do instrumento, esta é uma forma muito boa de o fazer. Antes de passarmos à técnica de afinação propriamente dita, eu quero passar três dicas, três conselhos, que são principalmente para quem está a iniciar. O primeiro prende-se com referências. Para quem está a iniciar e não está habituado a afinar o instrumento, precisa ter algumas referências para poder afinar o instrumento com uma sonoridade que lhe agrade. E a referência é procurar um repique, um som de repique no YouTube ou noutro sítio qualquer, que seja do vosso agrado, e utilizar esse áudio para vos guiar durante a afinação. A segunda referência prende-se com o ambiente. Se vocês vão tocar repique na rua, o repique deve ser afinado na rua. Não adianta afinar o repique numa sala, num quarto, e depois ir tocá-lo na rua. A acústica é completamente diferente e o som do instrumento vai mudar completamente. E a terceira dica, prende-se com baquetas. Tão importante como a escolha do instrumento é a escolha da baqueta. Porquê? Uma baqueta 5A, uma baqueta mais leve, vai ter um bom resultado nos agudos, mas no grave não vai funcionar tão bem. Por isso eu prefiro utilizar baquetas 2B, em que eu corto aproximadamente com 30 cm, de uma boa marca, e consigo ter um grave mais bem definido, sem perder algum. Então agora que eu já dei as dicas todas, vamos passar à afinação propriamente do instrumento. Para mim, esta é a melhor forma de afinar o instrumento, não porque o nosso instrumento vai ter melhor som, porque isso vai depender muito do instrumento que nós comprarmos, existem instrumentos de várias marcas, de vários materiais, mas porque vai garantir a longevidade do nosso instrumento. O nosso instrumento vai durar muito mais anos se nós o afinarmos desta forma. Outra coisa, se nós utilizarmos o nosso áudio de referência, nós vamos conseguir um resultado que supostamente é mais satisfatório para nós. A afinação vai ser a melhor possível dentro do som que nós gostamos. Então, vamos partir do princípio que acabámos de comprar o nosso instrumento e chegámos a casa com ele. E ele vem completamente novo e completamente desapertado. A primeira coisa que devemos fazer é apertar as porcas todas do instrumento com a nossa mão. Devemos apertar as porcas ao máximo com a nossa mão. De seguida, devemos pegar numa chave de afinação. Deve ser uma chave de afinação, não deve ser um alicate, porque o alicate vai danificar as nossas porcas. E devemos afinar o nosso repique em X. E dando apenas uma volta em cada uma das porcas. Ou seja, se eu der uma volta nesta porca aqui, de seguida eu tenho que ir para esta. De seguida tem que ir para esta, depois para esta, depois para esta, esta, esta e esta. Porquê? Porque desta forma nós vamos garantir que dividimos a tensão por todo o ar e não vamos danificar... O nosso ar não vai começar a empenar. Se nós não fizermos desta forma, a probabilidade do nosso ar começar a empenar cedo demais, porque é algo que vai, com o desgaste do instrumento, vai acontecendo, porque o repique é um instrumento que tem grande tensão, se nós não garantirmos que estamos a dividir a tensão corretamente, o nosso ar vai empenar muito rapidamente e o nosso repique vai ficar danificado, vai ficar estragado. Após darmos uma volta em cada uma das porcas em X, vamos ver o som do nosso instrumento, batendo no nosso instrumento e comparando com a nossa referência. Por esta altura ainda vai estar muito grave e vamos voltar a repetir o mesmo processo até conseguirmos aproximar o máximo possível com a nossa referência. E quando chegarmos aqui nós temos o nosso instrumento afinado. Bem, sem vista, chegámos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenhas gostado. Os vídeos de quinta são curtos, são apenas para responder às vossas questões. Espero que este vídeo te possa ajudar de alguma forma. Se gostaste, deixa o teu like e partilha com outras pessoas que gostem deste instrumento. Até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri